O número natural x possui as seguintes características. Ao ser dividido por 7, deixa resto 4. Ao ser dividido por 17, deixa resto 5. Assim, qual é o resto da divisão de x por 119? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai usar o algoritmo da divisão. Então, quando eu pego aqui um valor x e divido por 7, ele está me dizendo que vai dar resto 4. Ele não disse nada do quociente. Então, eu vou chamar aqui de quociente 1. Vou botar uma outra cor. Quociente 1. Não sei nada sobre ele. E ele também disse que quando eu pego x e divido por 17, isso vai dar resto 5. Não disse nada do quociente. Então, eu vou chamar de Q2. Só para diferenciar, porque eles não são iguais. Agora, para a gente desenvolver essa questão, a gente vai precisar do algoritmo da divisão. Então, eu vou reescrever aqui o x como sendo 7 vezes Q1 mais o resto. Para quem acha isso difícil, essa escrita em equação, pensa com valores numéricos. Por exemplo, se eu tenho aqui 11 dividido por 4, por exemplo. Isso aqui vai dar 2 com o resto 3. Então, para eu escrever o 11, como é que eu faria? Eu pegaria o 4, multiplicaria por 2, que eu daria 8, mais o resto, mais 3. Então, foi isso que eu fiz. Vou deixar aqui pequenininho, que para quem não entendeu, esse é o algoritmo da divisão. É assim que a gente escreve essa divisão em uma forma de equação. Eu vou fazer a mesma coisa para esse outro, do 17. Então, o x, vou escrever aqui embaixo, x é igual a 17 vezes Q2, certo? Mais 5. Então, eu tenho essas duas equações. só tenho aí algumas considerações que eu vou fazer antes de começar a resolver. Ele diz aqui que o x é um número natural. É um número natural. E ele vai ser dividido por 19. Se ele vai ser dividido por 19, então, eu já levo em consideração que o x vai ter que ser um número maior que 119. Isso é importante. Beleza? E aqui, por essas duas primeiras multiplicações, eu também posso fazer outras considerações. Eu já vou falar que o Q1 tem que ser maior que 17. Nossa, 17, professor. Por que 17? Porque, olha só, o x é maior que 119. Tá? Maior que 119. Então, se o x é maior que 119, quando eu dividir por 7, o Q1 tem que ser pelo menos 17. Porque quando eu faço 7 vezes 17, quanto que é 7 vezes 17? 7 vezes 17 é 119. Como o x é um número maior do que 119, então, o Q1 tem que ser um número maior que 17. Se eu botasse ali, por exemplo, x igual a 119, igual a 123, por exemplo, que era um número maior que 119, e eu conseguiria fazer aquela conta ali. Entendeu? Como o x é um número maior que 119, o Q1 tem que ser pelo menos 16. Pelo menos 17. Tem que ser maior que 17. Porque se fosse, por exemplo, 16, ó, se eu tivesse isso aqui, ó, Quanto é 7 vezes 16? 7 vezes 16 vai dar quanto? Vai dar... Então, aqui eu teria x igual a 7 vezes 16 mais 4, certo? E 7 vezes 16 vai dar quanto? Vai dar 42 vezes 11 mais 4. Não ia chegar... 16. Não iria chegar no 119, tá? Então, o Q1 tem que ser maior que 117 por causa disso, para forçar o x a ser maior que 119, tá? Consequentemente, o Q2 eu também tenho uma condição aí. Ele tem que ser maior do que 7, pela mesma multiplicação, tá? Para forçar o x a ser maior do que 119. Senão, não dá certo. Feito isso, só umas considerações. Agora, vamos resolver isso daí. Vamos resolver o problema, tá? Então, isso daqui eu vou deixar guardado, que eu vou usar, tá? Lá no meio da questão. E vamos lá. Aqui, galera, ó, o que eu tenho? Eu tenho duas equações. Duas igualdades aí para x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou igualar, certo? Se os dois valores são iguais a x, eu vou igualar. Então, isso daqui vai ser igual a isso daqui. E aí, eu tenho uma equação com duas incógnitas, que não dá para resolver. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar uma das duas e vou chutar valores para eu ter uma ideia de qual valor que pode ser ou não. Tá? Então, vamos lá. Agora, vamos isolar o Q1, que fica mais fácil, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, 7Q1 igual a 17Q2 mais 5 e o 4 vem para o outro lado, tá? Então, aqui eu vou ficar com 17Q2 mais 1, certo? 5 menos 4. E aqui eu vou dividir por 7, porque esse 7 aqui vem dividindo. Tá? Ele está multiplicando pelo Q1. vou passar para o lado de lá, dividindo. Tá? Estamos quase aí no final para a gente fazer as considerações finais aí. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Vamos pensar de novo, né? Vamos fazer um pensamento aí, um raciocínio mais matemático. Nota que eu comecei fazendo divisões, certo? Peguei o x, dividi por 7, peguei o x, dividi por 17. Quando eu faço isso, eu estou trabalhando aí somente com números inteiros. Nesse caso aqui, só natural. Então, o Q1 e o Q2, eles são números naturais, né? Então, eles são números redondos, né? Eles não são números quebrados. E aqui, como eu tenho uma fração, eu tenho que tomar cuidado, porque aqui tem que dar um número inteiro. Então, esse 17 vezes Q2 mais 1, ele tem que ser um múltiplo de 7. Porque quando eu dividir por 7, vai me dar um número natural. Tá bom? Então, esse pensamento eu tenho que levar para quando eu estiver resolvendo, tá? Então, o que eu vou fazer para facilitar a minha vida, né? Ao invés de eu pensar em números de Q2, multiplicar por 17, eu vou fazer uma quebra, tá? Eu vou fazer uma quebra em múltiplos de 7, que aí fica mais fácil. Então, por exemplo, o Q1, eu vou reescrever ele sendo como 14Q2 mais 3Q2 mais 1. Por que eu quebrei o 17 em 14 mais 3? Porque o 14, ele é múltiplo de 7. E aí, esse número aqui, ele já vai me dar um número inteiro. Então, eu não preciso me preocupar com relação aí a um número ser inteiro ou ser um número racional, né? Ser um número natural ou um número racional. Porque o 14, quando eu dividir por 7, já vai me dar um número natural. Aqui eu vou ter, ó, Q1 igual a 2 vezes Q2 mais 3Q2, ó. Mais 1 sobre 7, tá? Então, esse... Não é no expoente, não. É no índice. Então, o 2Q2, eu não preciso me preocupar que isso já vai me dar um número natural. Agora, vamos para a parte da magia do cinema, tá? Agora que a parada vai ficar bonita, ó. O que eu vou fazer? Deixa eu diminuir aqui que está bem grande, né? Acho que dá para enxergar aí. Se não der para enxergar, vocês falam aí. Tá? Esse 2 vezes Q2, como eu falei, ele já pertence às naturais. É um número natural. Agora, eu tenho que me preocupar com essa parte aqui. Porque isso aqui também tem que ser um número natural. Então, o 3Q2 mais 1 tem que ser um múltiplo de 7. Tá? Por enquanto, tudo bem. Agora, o que eu vou fazer para esse aqui ser um múltiplo de 7? Eu vou chutar valores. Chutar mesmo, tá? Vou pensar em valores que vão me retornar múltiplo de 7. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um valor para Q2. Tá? Vou calcular quanto que é o 3Q2 mais 1. e vou ver se isso vai dar um número múltiplo de 7. Tá? Vamos lá. Quais são as minhas opções? Eu não vou chutar valores aleatórios, né? Eu não fiz um pensamento todo até aqui para eu chutar valores aleatórios. O que eu tenho? O que eu tenho sobre o Q2? Olha aqui. O Q2 tem que ser o quê? Maior do que 7. Então, eu não vou gastar o meu tempo chutando o Q1 igual a 1. Q2, né? Q2 igual a 1. Q2 igual a 2. Q2 igual a 3. Porque o Q2 eu já sei que tem que ser maior do que 7. Certo? Então, eu vou começar pelo Q2 igual a 8. Meio óbvio, né? Então, aqui pegando o Q2 igual a 8 o que vai acontecer? Aqui, ó. No 3Q2 mais 1 eu vou ter 3 vezes 8 mais 1. Quanto é 3 vezes 8 mais 1? Vai dar 24 mais 1 que vai dar 25. Vou até pegar essa linha aqui e botar um pouquinho mais para o lado. Vai dar o 25, né? Certo? E aí, o 25 quando eu dividir por 7 não vai dar um número natural porque o 25 ele não é múltiplo de 7. Então, para eu calcular aqui o meu Q1 eu não conseguiria porque aqui não daria um número natural. E lembra que o Q1 e o Q2 eles são os cocientes de uma divisão. Tem que ser um número natural. Tá? Então, o Q2 igual a 8 não me ajuda em nada. Vamos pegar, então, o Q2 igual a 9 que seria o próximo. tá? Então, eu teria 3 vezes 9 mais 1. Quanto é 3 vezes 9? 27. 27 mais 1 daria 28. 28 é múltiplo de 7? Opa! É múltiplo de 7. Então, eu vou fazer o cálculo por o Q2 sendo 8. 9, né? Desculpa. 9. Então, agora, como é que vai ficar o meu Q1 com o meu Q2 sendo 9? Vou calcular aqui, ó. Q1 igual a 2 vezes 9 mais... Aí, essa parte aqui eu já calculei, né? É 28. E aí, 2 vezes 9 vai dar quanto? 18, né? e o 28. Quanto que é? 28 mais 18? É 28 mesmo? Tá certinho? Não, né? Eu tenho que dividir por 7, né? Tem que dividir por 7 vai dar 4, né? Aí, aqui é 22. Certo? É... Então, eu já achei aí os pretendentes aí, né? De... Os candidatos, né? De Q1 e Q2. Q2 sendo 9. E o Q1 sendo 22. Tá? É... E agora a gente vai ver o que que vai dar o que que vai dar isso daí, né? Vamos lá. Já achei aí os belíssimos candidatos. E aí, eu vou voltar lá pra minha conta original. Lembra quais eram as minhas contas originais? Esse X sobre 7 dando o resto 4. E o Q1 que eu não sabia e agora já tô dizendo que o Q1 é 22. E o X dividido ali por 17 que dava resto 5. E o Q2 que eu achei aí igual a 9. Então, 9. E vamos ver se vai dar um número igual. Vamos ver se vai dar um número igual. Então, quanto que é 7 vezes 22 aí? Então, aqui eu saberia que o X é igual a 7 vezes 22 mais 4. Então, o X é igual a 14, 14, 15 mais 4. Ou seja, X igual a 158. E aqui a mesma coisa, né? X é igual a 17 vezes 9 mais 5. Quanto é 17 vezes 9? Vai dar 63, 9, 15. 153 mais 5. Olha só. 158. Só que ele não pediu o valor de X, né? Ele pediu o quê? ele pediu o resto da divisão de X por 119. Então, ele quer na verdade 119 dividido 158 dividido por 119. Então, como aqui não vou ter precisado fazer muita conta, né? Porque aqui vai dar 1, o quociente vai dar 1. Quanto é 158 menos 119 vai dar 39, tá? E aí a gente termina aí a nossa conta. O resto deu 39 e 39 é a letra C de Cláudio.